De quem que é esse sapato? Da Gabi? Ou do Aba? Ah, esse é da Gabi Esse é o Gabi E esse aqui? Quem escolheu isso? Hein? De quem que é esse sapato aqui? Aba Esse é do Aba Esse é da Gabi Você quer ver? Quanto cedo Mostra o seu quartinho Mostra o seu quartinho Mostra o quarto da Gabi Vem, mostra o quarto Show Gabi's room Olha que quartinho bonito Vem, mostra o quarto da Gabi